e os 5 tokens aqui no Clip It. Bem, esse é o décimo primeiro vídeo de negócio. Bem, cara, já faltam só 4, nossa, cara, deu muita coisa ainda. Tá, fim da TIX, tem que achar e os personagens a gente tem que achar e cada personagem que a gente achar a gente ganha um token, né? Isso. Tá, I got it, I got it, I got it, I got it, I got it. Por que que não vai? Tô travado, mano. Isso é louco. O que eu faço agora? Até quando carregar eu volto. Galera, já entendi, você tem que vir aqui, ó. Não, vindo mais, você tem que vir no mais. Environment, Darkness e Facility. Bem, você vai tá aqui, agora o que você tem que fazer? Fechar o botão, agora você tem que andar por isso aqui tudo, até achar o John Doe. E são 5 personagens, até a gente achar todo mundo, vai demorar muito. A gente tem que achar todo mundo, passar por aqui, passar por cá. Não sei se é pra lá ou se é pra cá. Tá. É pra cá? Não, tô voltando, tô voltando. Pra cá? Agradecer então. É aqui? Calma aí. É aqui, será? Não, acho que não é não. A gente tem que achar o lugar onde tá o John Doe. Às vezes, pô, se for ver tudo, se for ficar olhando tudo onde tem que ir, pô, é mó chatão, véi. Isso é louco. Será que a gente vai achar onde tá o cara? Ué, ticks? Tá, eu achei, né? Tá, o que importa é que a gente achou. E esses ticks são espalhados pelo mapa também, pelos mapas, pelos environments. Environmental quer dizer, pelos mapas. Então, esse é só um dos mapas e tem 10 ticks, então vai ser um saco. Você vai ter que achar todos os ticks. Mas, fazer o quê? Vamos tentar achar o John Doe. Vou vir pra cá. Agora descer. É que aqui tem alguma coisa. Vamos vir pra cá. Aqui, talvez? É 6. É 6. É 6. Aqui não. Tá. Tá bom. Vamos vir pra cá pra ver se tem alguma coisa. Hum... Aqui tem card e tem alguma coisa. Se aqui não tem. Talvez aqui. Aqui pode ter, hein? Quase que eu caio. Tá. Não tem nada aqui. Vou pular aqui embaixo. O que é que eu tenho que achar, velho? Tenho que achar. Tenho que achar onde que é o negócio. Número 7. Galera, eu vi onde que era, mano. Eu passei literalmente em cima. Só que eu não fui olhar, velho. Pô, que droga. Achei que era fácil de se achar. Tem que vir aqui, ó. Vamos caminhando aí. Tá. A gente tava pra cá. Ali não. É aqui, ó. A gente entra aqui. Agora vem pra cá. Vem pra cá. Agora desce. Vai ter isso aqui. A gente vem pra cá. A gente anda pra cá. Eu acho que é isso. Aqui, será? Eu passaria por aqui. Mas não é aqui. É pra lá. Então, se é pra cá. É aqui mesmo, ó. É aqui mesmo. Aqui mesmo. A gente chega aqui. Vou mandar aquela subidinha. Aí dá uma subida. Você vai ver aqui? Aqui não. É pra cá mesmo. Pra cá. Ó. Vai ter isso aqui. É isso mesmo. É isso mesmo. Isso aqui. Agora vai ter um negocinho no chão. É o que a gente tem que fazer. Tem que passar pra cá. É passar pra cá, né? Então... Pô. Tu não caiu certo, cara. Só que eu não acho onde que é. Tipo. Tu não acha onde que é. Já sei, velho. Já sei. Tem que pular aqui embaixo, mano. Pô. Tem que pular aqui embaixo, velho. Como é que eu ia saber? Aí tem que pular aqui. Tá vendo? Não. Cê é louco. É isso. É. Aqui vai estar o John Doe. Olha ele lá. Cê é louco. Pegar aqui, ó. Mais. E R. Tá gravando. Tá vendo? E é isso. Pronto. Gravamos o John Doe e conseguimos o primeiro token. É isso. Cês tão entendendo? É isso que tem que fazer, velho. Pegar Publish, né? Não? Não foi, não? Não. Então... Problema. Vamos voltar. Vamos tirar. Não importa que a gente ganha o ticket. Token. É isso. Ah, o John Doe, galera. Cê vai clicar aqui. Environment. Darkness Prototype. Aí a gente tira aqui. A gente tem que andar, né? Vamos pra cá. Vamos explorar, né? explorar pra ver onde a gente tem que ir. Deve ser pra cá, talvez? Não. Tá. O vídeo vai ficar um pouquinho longo porque eu tô tentando achar ainda, né? A gente tem que ficar andando, tentar achar. Tá. A gente anda pra cá. É o Tix aqui? É. Vamos coletar então, né? Aproveitar que a gente achou o segundo Tix. Vamos tentar achar onde que é o token, né? Eu... Ah, é aqui. Tá vendo? A gente vai pra direita. Vai ver que tá bem aqui em cima. Ó, assim. Vou pegar o ângulo. Tem que pegar, ó. O ângulo da câmera. Botar bem ali. Isso, assim. Bem assim mesmo. Pronto. É isso. Agora eu peguei o segundo token. Ó. Pronto. Tirar. E vamos pro próximo. Já sei onde que é, galera. Só você vir aqui, ó. Invermountain Classic Glass House. Não, 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 não. Isso aqui não. É o X. Você tem que vir pra lá, ó. Tá vendo? Onde que é lá? A gente tem que ir pra lá. Indo pra lá a gente vai fazer... A gente vai achar o Builderman, né? O Tix ali, ó. Tem que ir atrás do Tix, mano. De algum jeito. Tem que achar onde que é pra gente pisar. Pra gente pegar o Tix também, né? Talvez seja ali, ó. Tá vendo? Mas vamos pra cá. Vamos subir. Vou pegar aqui. Builderman. Tirar fotinha clássica, né? Ó. É isso. Pegamos o próximo token. Agora vamos tirar. E vamos pegar o Tix daqui, né? Tem um aqui. Talvez seja lá, velho. Nossa, caí. Talvez seja lá. Se for lá, eu volto. Galera, talvez seja aqui, ó. Não, pior que não é. Mas tem... Talvez seja aqui, ó. Não, pior que não. Mas tem muitos teleportes. Ó, vamos ver se é aqui. Também não é aqui. Também não é aqui. Mas é um desses. Aí, viu? Consegui. É isso, gente. Vamos pro próximo agora. Galera, o próximo vai ser aqui, ó. Environment, Classic e o Houcher Dimension. Ok. A gente não clica aqui, né? A gente clica aqui. Agora vamos pro próximo, né? Vamos ver já onde que tem o Tix aqui, talvez. Se a gente conseguir achar. E é isso. Vamos seguir. A gente tem que vir pra cá. Vamos ver onde que tá o Tix aqui. A gente tem que achar ele. Talvez tenha no segundo andar, né? Mas... O Tix aqui, ó. A gente vem nessa sala. Vem pra cá. Desce. E o Telamon vai tá aqui, ó. A gente vem aqui. Mais... Grava um... Um takezinho. E é isso. Foi. Agora a gente ganhou o quarto token. Vamos ver onde que tá o próximo Tix. Galera, o Tix tá bem aqui no terceiro andar. Só a gente pegar, ó. Tá no terceiro andar da casa. Eu vou descer aqui pra vocês verem, ó. Tá lá em cima. E é isso. Vamos pro próximo. Beleza, galera. O próximo vai ser no Darkness. E no protótipo de novo. Vamos pra cá. A gente vem aqui. A gente tem que andar pra lá, né? Não. A gente tem que andar pra aqui. Vamos voltar, né? Onde a gente tava. Eu não sei onde que é, praticamente. Só vou tentar achar na base da sorte mesmo. Vamos pra cá. Tá. O Tix que a gente pegou ali. O Cipá é ali, ó. A gente tem que subir aqui, Cipá. Ó. Vem aqui. É. Tem... É... Esse bagulho aqui azul. Deve ser aqui mesmo. A gente vem pra cá. Aí vai ter isso aqui. Nossa, que sorte que eu consegui achar. Aí vai ter o cara ali gravando. Tá vendo? Tem que fazer o mesmo. A gente vai descer aqui. E aqui... Aqui, ó. Tem algum lugar que a gente tem que fazer. Só que eu não sei. Não tô enxergando. Era pra ter um bagulho cheio de sangue aqui, tá ligado? Pra gente poder fazer. Não sei onde... Ah, aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? A gente pega. Tem que gravar um segundo. Tá. Colocou. Agora a gente vai liberar uma porta secreta. Tá vendo? Só um segundo. Você pode fazer quando você quiser. Só que eu fiz rápido. Então vamos pra cá, né? Continuar. O que a gente tem que fazer? Quer dizer, a gente tem que seguir em frente. Porque daqui... Pô. Daqui é óbvio que só vai ter um caminho, né? Que é só pro... Então vamos pra cá. A gente desce aqui. E aqui embaixo vai ter... Vai ter... 1x1, 1x1. É isso. É isso, gente. A gente... Aqui. Vamos só pegar, ó. Eita. Que que é isso? É a arma dele. Tem aqui o foreplay. Legal. Tá. Pegar aqui, ó. Tirar uma fotinha dele, ó. E é isso. O bris. Pegamos o nosso último, né? Contente dele, Ted. Pegamos o nosso último. É... Hashtag LucasHD. Hashtag... Hashtag... É... Deixa eu pensar. Classic. É isso. Beleza, gente. Nem precisava fazer isso, mas eu quis fazer. Mas é isso, gente. Agora vamos pro... Pros tics, né? Que a gente já pegou todos os... Ué. Cripehook, né? Tá. Já que a gente já pegou. Então agora vamos pros tics. Galera, o próximo tics é aqui, ó. Animations... Mvrom... Não. Mvrom... E... Crossroads, né? Vai tá bem aqui em cima. Vocês podem ver. Tem que vir aqui. Pegar o sexto aqui, né? Sexto não, não. O quinto. Pegar o quinto aqui. E é isso. Pegamos. Agora vamos pro próximo. Galera, o próximo já é aqui mesmo, nesse mapa. Cê vem aqui, ó. Ó. Teleporte. Vem pra cá. Teleporte. Aí pega aqui. E é isso. Agora vamos pro... Sétimo, né? Peguei o quinto agora. Sexto... Ah, sétimo. Galera, o sétimo vai ser aqui, ó. Envy Rominants. Darkness, não. Envy Rominants. É... Classic, né? Classic, né? Classic Hot Dimension. A gente vem aqui. Agora o que a gente tem que fazer? A gente vem pra cá. A gente vem pra cá aqui. Agora a gente desce pra cá. E pega. Vamos pro oitavo agora. Galera, o próximo você vai vir aqui. Darkness, Computer Lab. Chega aqui. Passa por isso aqui. Vem pra cá. Você vai passando. Passando. Esquerda. Você vai indo, né? Full esquerda por enquanto. Até você achar um lugarzinho especial. Que aí você encontra o bagulho, né? Seja aqui esse lugarzinho especial, talvez. Eu acho. Tá, tu vem aqui. Pra cá. Pra cá. Aí tem tudo isso daqui, né? Se não me engano, agora não é full esquerda. Vamos ver se é um desses lugares aqui. É aqui mesmo, ó. Tá vendo? Aí agora você vem pra cá. Segue reto. Não. Segue à esquerda. Vai tá aqui, ó. Agora vamos pro nonotix. Pra era o nonotix, você vem pra cá. E você vai pra cá. Pra cá. Pra aqui não, ó. Acho que é pra aqui, né? Ah lá. Tá vendo? Vem aqui. Essa aqui. E pega. Agora vamos pro último tix. Tá, galera. Você tem que vir aqui. Darkness. Facilire. Você sai. Caraca, eu ainda tô aqui ainda, velho. Tem que sair daqui. Tá. Tem que sair daqui. E aí, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que achar o corredor amarelo. Corrimão, né? Corrimão amarelo. Tem que achar. Depois que tu achar. Você tem que virar direito. Será que você tem que fazer? Você tem que achar. Esse corrimão amarelo. Agora como que a gente vai achar? Aí eu já não sei. Sei lá, velho. Caraca. Tá. Vamos voltar aqui. Não tem jeito, né? Vou ter que voltar. Algum jeito aqui. Algum jeito que eu tenho que fazer alguma coisa. Esse portal aqui. Eu nem sei o que existe. Tá. Sei lá, mano. Cacelo. Tem um negócio aleatório. Acho que eu vou voltar. Mas até tem como voltar no início. Ó. Vou voltar pro início. Tá pro início. Putz. Acho que não tem como não. Se pá, acho que nem tem como. Dá pra dar reset? Dá reset, então. Tá. Tá bom. Agora a gente vem pra cá. Darkness. Pior que eu acho que a gente tá no mesmo lugar ainda. Na SPA. Tá, gente. Vou ver se eu consigo achar aqui ainda. Porque senão o vídeo vai ficar muito grande. E já tá. Ah! Chego com o irmão amarelo. Pra cá. Se não me engano é pra cá. Esquerda. Esquerda. Esquerda de novo. Nossa. Cara, eu tenho certeza que é isso aqui. Então, quer dizer que é o contrário, então. Quer dizer que tu vem pra cá. Aí tu vira direita. É isso mesmo. É isso mesmo. Vira esquerda. Segue reto. Aí vai ter algum negócio aqui, né? Cara, eu acho que é isso. Não, velho. Pior que não. Não é isso aqui, não. Você tem que virar aqui. Se tinha que entrar ali. Só que esse tics aqui eu já peguei. Eu me confundi. Ou não peguei? Não. Já peguei, cara. Me confundi. Foi mal, gente. Foi mal. Próximo tics, cara. O último. Ele vai estar num lugar bem complicado de se achar. Está aqui, né? O que você vai fazer? Deixa eu ver se eu consigo sair daqui. Vai ter que sair daqui. Aí tu vai ter que achar o lugar lá branco lá. A gente tem que subir ali, mano. Como é que a gente vai subir? Eu já não sei. Ah, tem esse aqui, né? Tá. A gente sobe aqui. Mano, de qualquer jeito, a gente tem que achar esse lugar aqui. A gente achando esse lugar aqui, a gente pula pra cá. Não é? Não. Pior que não. Tá, 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 tá. Tá tudo sob controle. O que a gente tem que fazer? Vem pra cá. Vem pra cá. Tem que pular exatamente aqui, mano. Tá vendo? É isso, cara. É isso que tinha que fazer. Mano. Caraca, velho. É isso mesmo que tem que fazer. Aí a gente tem o tics ali, né? É o último. E é isso, gente. Conseguimos o último tics. Espero que vocês tenham gostado. Quero mais vídeos. Se inscrevam. Gostaram deixe o like. Até o próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau.